Olá, aluno! Bem-vindo à disciplina de linguística aplicada ao ensino de língua materna do curso de licenciatura em letras portuguesas. Meu nome é Glauci Mary Patero, serei a professora formadora desta disciplina. Sou graduada em letras pela Universidade Federal do Espírito Santo, fiz especialização em planejamento, implementação e gestão da educação à distância pela Universidade Federal Fluminense e sou mestre em linguística também pela UFES. Estarei atuando juntamente com seus tutores, portanto, estou à disposição para auxiliá-lo da melhor maneira possível. O estudo da linguística aplicada ao ensino de língua materna é muito importante, pois irá te ajudar a compreender a linguagem em todos os seus aspectos, sobretudo como prática social e interativa. A linguística aplicada surgiu de uma necessidade social de comunicação entre povos que falavam diferentes línguas, portanto, está relacionada ao enfrentamento de desafios socialmente relevantes, que envolvem a linguagem humana. Sabendo que, como campo de estudos independente, a linguística aplicada sofreu influência de outras áreas do conhecimento, especialmente a sociologia, a antropologia e a filosofia da linguagem. Assim, seguindo as atuais propostas de trans, inter e indisciplinaridade, apresenta atualmente um vasto repertório de pesquisas na área. Neste curso, você estudará inicialmente sobre o histórico da linguística aplicada, sobre as correntes teóricas que vêm influenciando o ensino de língua portuguesa no Brasil. No decorrer das semanas, você estudará sobre a teoria dos gêneros do discurso e a teoria do letramento, que são imprescindíveis para refletir acerca do ensino da leitura e da escrita na escola. Também, você terá a oportunidade de estudar temáticas associadas à aquisição da linguagem, ao ensino e aprendizagem de línguas materna e estrangeira, e muitos outros assuntos relacionados à linguagem, focalizando, sobretudo, as interações sociais. Ressalto que teremos um momento para abordar sobre os parâmetros curriculares nacionais, PCNs, que constituem o guia oficial do ensino de língua materna na escola, tema bastante relevante para um profissional da área de educação, principalmente para você, futuro professor de língua portuguesa. No decorrer do curso, teremos como apoio as apostilas e outros materiais complementares, como os textos de teóricos da área e a indicação de videoaulas. Todas as atividades têm como objetivo levá-la à reflexão do conteúdo proposto, além de incentivá-lo a colocar em prática as teorias abordadas. Assim, para obter um bom aprendizado e, consequentemente, para seu êxito na disciplina, é fundamental a leitura do material disponibilizado no ambiente, das bibliografias recomendadas e o desenvolvimento das atividades propostas. O ensino à distância requer do aluno muito comprometimento, então peço que acompanhe sempre a agenda da semana e que fique atento aos prazos das atividades. Para interagir com seu tutor e com os demais colegas de turma, utilize as ferramentas disponibilizadas na plataforma, como, por exemplo, os fóruns e o chat. Espero que você aproveite bastante o curso, pois certamente é uma grande oportunidade para ampliar seus conhecimentos. Desejo muito sucesso nessa caminhada. Até breve!